Olha a fera que vem aí, atenção, o adestrador é o Neivaldo Bernardes, tem 5 anos de carreira e ele traz um Border Collie, aquele cachorro que você só desliga no botão On Off, não tem outro jeito pra desligar, mas é que o cachorro é inteligente, meu, o Cão Bolt vem aí, olha que show! Vai, vai, vai! Bora! Ê, pé, pé! Aí, olha! Pé, pé, pé! Aê, palmas pro Bolt! Ê, Bolt, o Bolt tá cansado! O Bolt tá cansado e falou, não, Bolt, deixa eu só começar a trabalhar na hora que me soltar. Ê, boa noite, gente! O Neivaldo Bernardes já é sócio nosso aqui, já veio várias vezes. Agora com esse Bolt, saudações pro público, saudações! Aê, Bolt, cumprimenta a galera, Bolt! Saudações! Aê, garoto! Aê, garoto! Aê, garoto! O Bolt, você não tá acostumado com essa grama aqui também, né? Eu tava montando, viu? É isso aí, isso aí, gente! Essa grama aqui desliza muito! Aê! Atenção porque, a partir de agora, reúna sua família pra ouvir e ver uma lição, né? de competência canina! É hora do Bolt! Aê, palma pro Bolt! Olha aí, garoto! Bolt gosta, hein? Bolt gosta, hein? Olha o que ele faz! Reciclagem! Ele vai dar uma aula de reciclagem de tudo! Vamos ver se ele sabe segurar um guarda-chuva! Vamos ver! Vamos ver! Ô Bolt, senta, filho! Senta! Segura o guarda-chuva aí, pai! Segura! 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 Aê! Senta! Segura! Segura aí! Segura! Aê! A categoria, meu! É um cachorro sem inglês! Ele foi formado ainda em Londres! Foi! Olha aí! Vamos ver se ele sabe se cobrir! Senta! Olha lá! Pera aí! Atenção! Você que tem filho adolescente! Ele tá com frio! Ele tá com frio! Senta! Tá frio mesmo! Ar-condicionado! Espera! Olha lá! Ó! Se cobre, filho! Aê! Vamos pro Bolt! Tá vendo? Uhuu! Aê, filho! Eu te amo, filho! Olha lá! Pessoal! Você sabe que quando cai moeda no chão, não é fácil da gente pegar não, né? Mas vamos ver se o Bolt consegue pegar! O chão aqui é aliso, hein? Tá preparado? Tá preparado! Ele não é muito fanático por dinheiro, mas vai Kika! Não! Aqui ó! Bolt! Moeda! Escuta cair! Aqui ó! Ok! Olha aí, meu! Aqui! Aqui! Você quer educar seu filho o contrato do Bolt por hora! É! Cadê outra? Olha lá! Olha lá! Tá brilhando muito! Aqui, filho! Aqui ó! É! Brilha! E depois ele tira o lugar! Olha lá! Tá vendo? Aê! Palma! Alô Rodrigo! Olha o que o Bolt faz! Uhuu! Ó! O Bolt é o cachorro grande, não é? E essa tigelinha pequenininha, não é? E se ele entrar aqui dentro? Vocês vão bater muita palma pra ele? Tá brincando! Ele já quer! Ó! Dentro dessa aí! Dentro dessa tigelinha! Muita palma! Ele já quer entrar! Olha lá! Ele é doidinho ó! Bolt! Tigela! Entra! Entra! Pense com o cem! Entra! Fica! Aê! Olha aí! De novo! Bolt! Entra! Entra! Entra tigela! Pois olha aí! Aê! Mais bem! Pera aí! Entra! Fica! Aê! Uhuu! Uhuu! Bolt! 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 Aê! Galera aí ó! Te amo! Vem cá! Daqui ó! Daqui a pouco você vai saber a história do Bolt! Calma! Senta aí! Ligado em 220 Bolt! É! 220 Bolt! Vem aqui! Ó! Não! Deixa eu arrumar aqui! Pera aí! Fica! Depois ele vai dar uma mordida em gente que usa calça xadrez! É! Ver se ele tá bem de... Não! Bolt! Pessoal! Bolt é um cachorro ecologicamente correto hein! Vem aqui! Senta! Olha lá! Olha a reciclagem! Aprenda a fazer a reciclagem com o Bolt! É! Tem muita gente que nem isso consegue fazer hein! Fica! Você tá brincando! Ele vai embaralhar todas as coisas! Fica! Olha a atenção dele! Plástico! Plástico! Papel! 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 Não! Papel! Ele vai pelo som! Metal! Metal! Vidro! Orgânico! Orgânico! Êêê! Êê 없다! Êêê! Êê galera! O chão do monte! É o que é que é que é bom! É que é entrar! É que é entrar! É que é entrar! Êêêê! Êêêê! Êêêêê! Vamos, 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 machucou, machucou. Vamos, vamos, vamos. Olha lá, é só na... Olha lá, é impressionante, galera. Olha aí. Aê! Uma loucura, olha. Olha, senta, toca aqui. Ok, toca aqui. Aê! Tá ligado, olha lá. É isso aí, gente, é isso aí. Obrigado, gente. Eivaldo, conta a história. Quando é que apareceu o Bolton na sua vida? Conta pra nós. Ah, eu tive um pastor alemão, né? Viveu 15 anos, depois que ele morreu, eu pensei, ah, não dá pra aguentar ficar sem cachorro. Ah, em 20 dias eu já arrumei ele. Aí, peguei ele com dois meses, no terceiro mês... De pastor você já caiu no Border College? Já no Border College. Terceiro mês já comecei a ensinar ele. E não para de aprender. Que figura, essa raça é espetacular. É, ela é linda, ela é linda, ela é linda. Toca aqui de novo. Olha aí, ó, Bolton. Olha ali a estrela, meu. Olha, a estrela tá brilhando, Bolton. Você tá classificado, meu. É, tá vendo?